Apesar da leve redução do confinamento entre 2022 e 2023, a empresa enfatiza que o sistema intensivo vem crescendo na pecuária de corte ao longo dos anos. O rebanho deste ano é 47% maior do que os 4,75 milhões de bovinos confinados de 2015, quando a companhia começou a realizar o mapeamento. O censo aponta que em 2023, os cinco estados com o maior número de bovinos confinados são Mato Grosso com 1,4 milhão de animais, São Paulo com 1,2 milhão, alta de 4%, depois Goiás com 1,09 milhão, uma queda de 3%, Minas Gerais com 816 mil cabeças, alta de 6% e Mato Grosso do Sul com 775 mil animais, queda de 6%. A companhia também divulgou resultados das análises zootécnicas e financeiras feitas em confinamentos de oito estados ao longo do segundo semestre de 2022 dentro do seu tour de confinamento. O levantamento foi feito em dez etapas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Goiás, Rondônia e Tocantins. A análise dos índices zootécnicos fica a cargo dos técnicos da DSM Firminite, enquanto os resultados financeiros são elaborados pela equipe do CPEA USP. A maior parte dos animais avaliados se refere a machos inteiros da raça Nelore e também de cruzamentos, todos suplementados com tecnologia da DSM Firminite. E aí Obrigado.